Eu quero deixar claro que é um vídeo de bate-papo, então eu vou falar no vídeo. E aí pra aquela meia dúzia de pessoas que sempre tá aqui no meu canal, me tomando a minha paciência, não assistam o vídeo, tá? Já que vocês não gostam que eu fale muito, é um vídeo de bate-papo, então eu vou falar, ok? Aí tu sai do vídeo e não assiste, tu fica contente, e eu fico contente e todo mundo fica feliz. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Gente, depois que eu postei o vídeo sobre sabonete de ácido glicólico, eu mencionei um pouquinho sobre a época lá do Rakutan. Algumas pessoas pediram pra que eu falasse um pouquinho da minha história. Eu sempre me tratei com dermatologista desde nova, eu sempre tive problema de pele, alérgica, bolinha, acne, então nem se fala. E aí, tudo que a minha dermato me deu na época, eu já passei dos 30, vocês sabem, né gente? Tudo que a minha dermato deu na época, nada adiantava, então ela falou, sim, tu vai fazer o Rakutan, tu vai usar porque a gente tem que, é a última tacada, né? Comecei o tratamento com o Rakutan, naquela época os dermatos, eles davam esse tipo de medicamento com mais frequência ou mais facilidade. Não tinha muita opção de farmácia, assim, pelo menos na minha cidade não, então eu era um pouco limitada também. Tá, fiz o tratamento com o Rakutan, no início a minha pele ficou hiperseca, depois a oleosidade veio 10 vezes mais, pra mim foi assim. A única parte do meu corpo que permanece com aspecto seco até hoje são os meus pés, um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre eles. O meu cabelo é hiper oleoso, tudo oleoso e tal, só que a minha pele limpou de acne e limpou de cravos e não veio mais. O meu colo, as minhas costas, o rosto, eu tinha acne até dentro da orelha, assim, no couro cabeludo também. Limpou, só que eu fiquei com marcas e manchas, muitas, muitas manchas. Gente, mas é mancha mesmo. Por isso que hoje essas minhas manchas amareladas aqui, elas não me incomodam muito não, porque eu sempre penso de como era a minha pele. E eu nunca pude usar base, porque eu desenvolvi aí uma alergia com um produto que dão cor à pele, né, vocês sabem. Aí começou a minha saga, gente, então assim, ó, de tudo que eu pude fazer, eu fiz. Era receita caseira? Era esfoliação de sal com... como... de sal com limão? Ai, meu Deus, fugiu a palavra? Esfoliação de sal com limão? Esfoliação de café com limão? É... eu fiz uma esfoliação, na verdade não é uma esfoliação, eu fazia um peeling biológico, que fala, é peeling biológico, só que era mandado manipular e naquela época era manipulado com receita azul ainda. Peeling biológico de ácido retinóico. Era um negócio assim que parece que ia sair a pele fora, ficou horrível, horrível demais a minha pele, mas adiantou muito, muito mesmo nas manchas. Gente, eu nem sei como que consegue esse tipo de produto, é, tu tem que implorar, eu acho, pro dermatologista te dar, porque a minha médica me deu e me deu mil recomendações, e aí eu tinha que ir lá, a cada 15 dias eu tinha que ir lá pra ela fazer uma manutenção na minha pele. Esse peeling biológico que eu fazia na clínica, nunca fiz em casa não, mas mesmo assim foi mandado manipular, ela me deu a receita azul. Eu manipulei e a clínica aplicou, bem assim que aconteceu, tá? É, aí eu fiz outros peelings, né, peeling de diamante, naquela época tinha lá um peeling de areia, enfim, eu fiz laser, fiz luz pulsada, e aí eu fui tendo a minha pele de volta, ou eu fui renovando a minha pele porque eu nunca tive uma pele limpa. Claro que eu não tenho a pele perfeita, eu tenho imperfeições, tem umas bolinhas, espinhas que saem aqui e ali, saem e eu não escondo e tá ótimo. Então assim, ó, eu consegui, gente, tirar as manchas da pele e deixar minha pele, é, digamos, mais lisa, naquele tempo, né, com essas coisas assim que eu fazia que minha médica me passava, porque era mais fácil os médicos passarem esse tipo de tratamento, sabe? Então eu ia na clínica, eu fazia mesmo, eu fazia aquele peeling biológico, eu fazia tudo que era peeling que dava pra eu fazer, e eu não tinha mais dinheiro pra me tratar, e mesmo assim eu fazia lá no caderno, no caderno é modo de dizer, né, mas era nota promissória que eu fazia, mesmo assim eu fazia, hoje não tem mais isso, eu acho. E aí foi, e foi saindo as manchas da minha pele e tal, e aí com o passar dos anos a acne não voltou mais, daquele jeito, né, daquele jeito, mas com o passar dos anos a minha pele foi ficando com algumas manchas amareladas, que aí é por conta da idade, hormônio, né, daí não tem nada a ver com a acne. E aí eu trato, que agora vocês estão acompanhando, né, como que eu trato a minha pele, que eu faço os vídeos e coloco aqui. Naquela época eu nem imaginava na minha vida que eu ia ter canal no YouTube, então, entendeu, eu me escondia de qualquer foto, eu me escondia, porque eu não tinha condições de tirar uma foto. Mas era mais um relato mesmo rapidão, assim, tô olhando o tempo da câmera, mais um relato rápido, né, que as pessoas pediram pra que eu falar um pouquinho, ou até mesmo dar dicas de produto. Naquela época eu não tenho como dar dicas de produto, porque era tudo com receita azul. Então, hoje é muito difícil de conseguir, sabe, e aí a pessoa que tem acne severa, como eu tinha, que não sai por nada, consulta sim o dermatologista, que vale a pena o investimento. É questão de saúde, né, bem-estar, e vale a pena, então consulte o dermatologista, que é a melhor saída. Claro que a história é muito mais comprida, né, e tem alguns altos e baixos aí no meio, mas aí o vídeo vai ficar muito longo, e só que eu resumi, sabe, e assim, é tratamento, é força de vontade, é perseverança, é nunca desistir, muita e muita paciência, muita paciência mesmo, eu me olhava no espelho, eu não conseguia mais ver aquela pele, porque na escola, então, né, nem se fala, era muito complicado, parei de estudar várias vezes por conta disso também, mas enfim, assunto para outro vídeo. E o vídeo era esse, muito obrigada as pessoas que me mandaram um e-mail, que me mandaram um recadinho pedindo para eu falar um pouquinho sobre a acne, tá? Muito obrigada mesmo pelo pedido do vídeo, eu espero de coração que vocês tenham gostado, um beijo para vocês, e até o próximo vídeo. E aí E aí